Solta aí, garoto! Sucesso do Conde do Farroé da Jale Almeida E seu coração Chega a ser até engraçado Sempre querendo ser primeira opção E me deixando sempre de lado Eu fico sem nenhuma direção E aí, como é que faz? Sem cheiro não tá louco Sem beijo, sem abraço A cabeça já tá louca E aí, então eu tento Evita que esse tempo Me faça correr atrás de você Olha, vai me perder de novo Isso não é não, pera Tem muito menos no jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Olha, vai me perder de novo Isso é coração Se não mudar seu jeito Vai ficar na solidão Chega a ser até engraçado Sempre querendo ser primeira opção E me deixando sempre de lado Fica sem nenhuma direção E aí, como é que faz? Se não mudar seu jeito Se não mudar seu jeito Olha, vai me perder de novo Isso não é não, pera Tem muito menos no jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Olha, vai me perder de novo Se não mudar seu jeito Se não mudar seu jeito Vai ficar na solidão Charlie Almeida e Conde no forró Que bom Vamos lá Obrigada, gente E aí 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 E aí